Bora visitar a Biblioteca Central da UNB? A BCE tem um acervo gigantesco físico e digital. Não é à toa que é a quinta maior biblioteca do Brasil. Vamos aproveitar esse conhecimento. No site da BCE, dentro da página EAD Ensino à Distância, você encontra a minha BCE digital com diversos livros. Temos as bases de dados de acesso restrito que reúnem livros, periódicos, enciclopédias e muito mais. Para acessar é necessário ter uma conta ativa. E ainda temos a Bibliotecas Digitais, que conta com audiobooks, coleções especiais e produções discentes. Além disso, a BCE fornece uma área para fontes de informação de acesso livre para qualquer usuário desfrutar sem necessidade de login. Faça sua conta no site da BCE e explore esse ambiente incrível.